Bem, como você acompanhou aqui durante todo o Jornal em Tempo até agora, o dia foi marcado pela greve, pelas manifestações na capital. Vamos agora ao vivo conversar com o repórter Fred Rocha, que está na Avenida Eduardo Ribeiro, lá no centro da capital. Boa noite, Fred. Como é que está a movimentação aí? Muita gente ainda, né? Muito boa noite, Marcela. Boa noite a todos. Olha, a movimentação aqui na Praça do Congresso, bem mais tranquila. Agora, terminou agora há pouco o ato da Central Única dos Trabalhadores, que estava aqui protestando contra esta reforma trabalhista. O que a gente encontra aqui são alguns movimentos de LGBT, movimentos estudantis, movimentos também daqueles que defendem a raça negra. Enfim, outros movimentos que estavam aqui apoiando esta paralisação, esta mobilização, esta greve do dia de hoje. E aí é bem o contrário do que a gente estava vivendo, porque até pouco tempo eles estavam aqui pedindo a saída da presidente Dilma Rousseff. Agora pedem a saída do presidente Michel Temer, porque não concordo com este texto da reforma trabalhista, que foi aprovado na Câmara e segue agora para o Senado. Há preocupação, porque a gente sabe que tem muitos sindicatos que aderiram à greve hoje, durante todo o dia. E o sindicato dos rodoviários, como sempre, foi aquele que mais prejudicou o trabalhador. Muita gente aqui no centro sem ter como voltar para casa. E aí teve essa paralisação de ônibus, como você acompanhou na matéria agora há pouco, das 4 horas até as 5 horas da tarde. Segundo o sindicato, esta greve durou apenas esta horinha aí mesmo e já finalizou. Então as pessoas que estão aqui no centro já tem como voltar para casa, porque a paralisação dos ônibus terminou aqui no centro da cidade. Pelo menos isso para um dia que foi muito difícil, mas sobretudo de um ato democrático para a população brasileira. Até aqui no Amazonas não foi diferente. Volto com você ao estúdio, Marcela. Nada, Fred. Olha, vida de repórter não é fácil. Eu queria saber o que é essa bandeira azul e rosa aí dessa garota que fala assim com tanta veemência, né? Bom, agora assunto sério. 500 pessoas podem responder criminalmente pelo massacre do começo do ano no Compage. O Ministério Público vai mover sete ações contra o governo e as empresas que administram o sistema prisional do Estado. Os promotores divulgaram hoje um relatório de três meses de investigações. O relatório apresentado hoje tem mais de 100 páginas. Ele é resultado de três meses de investigações. O Ministério Público dividiu o trabalho em oito áreas. Foram apuradas várias informações, como a responsabilidade penal e administrativa pelo massacre e os contratos com as empresas que gerenciam o sistema prisional. Entramos na fase dos contratos, são documentos importantes, é um volume muito grande de informação. Entramos na parte de responsabilização, o acompanhamento de todo o inquérito policial pela complexidade. Isso continua sendo feito. Na esfera criminal, o Ministério Público estima que mais de 500 pessoas possam responder na Justiça por algum envolvimento no massacre do começo do ano no Compage. 500 pessoas deverão ser denunciadas pela chacina. Eu desconheço, no júri do Amazonas eu nunca vi, eu desconheço no Brasil uma quantidade tão grande de pessoas que vão ser alvos de um mesmo processo. Será um júri muito complexo, com o que vai exigir da nossa parte uma estrutura que nós já disponibilizamos, um número significativo de colegas que cuidarão disso, então terá a parte de responsabilização dos autores imediatos da chacina, como também a apuração da conduta dos entes do Estado e da empresa. Durante as investigações, foram encontradas irregularidades nos contratos com as empresas que administram o sistema prisional. Foram mais de 50 problemas. Foi constatado, por exemplo, que as empresas não cumprem o que é previsto em contrato e recebem por isso. Entre 2014 e 2016, receberam mais de 900 milhões de reais. Para o Ministério Público, houve superfaturamento e desvio de dinheiro público. O governo estaria pagando por um cardápio, por exemplo, que não é servido para os presos. Além disso, com o apoio de peritos da Secretaria de Infraestrutura do Estado, foi constatado que os presídios não recebem manutenção. 56 irregularidades em todas as unidades prisionais e essa recuperação tem que ser imediata, não pode esperar. São fissuras, são vidros quebrados, são vazamentos, problemas de fiação elétrica que podem levar a um problema muito sério de vazamento, de colapso elétrico lá dentro das unidades prisionais. O Ministério Público diz ainda que os presídios não possuem alvará sanitário. A cadeia pública, por exemplo, precisa ser desativada até 15 de maio. O Ministério Público também quer que as ações de combate ao narcotráfico sejam reforçadas na fronteira, por isso vai reunir com os órgãos de segurança e também procuradores de justiça do Peru e da Colômbia em Tabatinga. As organizações criminosas estão crescendo cada vez mais, se fortalecendo e nós não podemos aceitar que elas acreditem ou ventilem sequer que podem tomar conta do Estado. Ao todo, o Ministério Público deve entrar com sete ações civis públicas contra o governo e também o consórcio PAMAS, que reúne as empresas responsáveis pelos serviços de gestão, operação e manutenção dos presídios. A gente termina com uma notícia boa de futebol. As meninas do Iranduba conquistaram mais uma vitória no Brasileiro Feminino. Ontem à noite, na Arena da Amazônia, o Hulk venceu o Esporte Recife por 1 a 0. Gol de pênalti da atacante Danielena. O detalhe da partida é que a goleira do Iranduba, Rubi, evitou o empate no fim do jogo, defendendo também uma cobrança de pênalti. A equipe amazonense tem 24 pontos e está na segunda colocação logo depois do Corinthians. Jornal em Tempo fica por aqui. A gente se encontra amanhã na edição de sábado que começa às 15h para 1h da tarde. Até lá! Música 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 Música